A Número Regimental declara aberta a 12ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Público da 2ª Sessão Legislativa ordinária da 20ª Legislatura. O Presidente solicita que as deputadas e as deputadas façam o registro de biometro terminal e para tanto aperte o comando registrar. O Presidente nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento tem a dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber discutido e votar as proporções da comissão. Passa-se a 2ª fase da ordem do dia que compreenda a discussão e a votação de proporções que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento, 7.840 de 2024, voto de congratulações. 7.841 de 2024, voto de congratulações. Em votação do requerimento, os deputados com a prova permanece como se encontra aprovado. Passa-se a 3ª fase da ordem do dia e compreenda o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão. Sobre a mesa, requerimentos do deputado delegado Cristiano Xavier, seja formulado voto de congratulações com honras a todos os profissionais que atuaram brilhantemente no combate aos incêndios ocorridos na Serra do Cipó, entre os dias 18 a 23 de agosto de 2024. Também do deputado Eduardo Azevedo, seja formulado manifestação de apoio à procedência de todos os pedidos da ação direta em constitucionalidade 7389, em tâmbito perante o Supremo Tribunal Federal, que busca declarar em constitucionalidade nos termos da resolução do Conselho Nacional de Justiça 487-2023-CNJ. Também requerimento da deputada Lohana, seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo o pedido de providência para a realização com urgência de pavimentação do estacionamento da unidade prisional de Pará de Minas. Também requerimento da deputada Amanda Teixeira Dias, seja realizada audiência pública para debater a questão de segurança pública na cidade de Governador Valadares. Também requerimento do deputado Caporeza, seja formulado voto de congratulações com o terceiro sargento Joilson Gomes Monteiro, pelo notável serviço prestado, destacando-se o exercício de sua profissão, especialmente o salvamento de uma pessoa durante o incêndio em uma residência. Em votação, os requerimentos. Os deputados com a própria permanência, como se encontra, aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Bruno Engler, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos de mil... Quem é mais velho? Eu, Leleco. Eu sou mais velho que você. Eu, Leleco. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Leleco, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos. Devolvo a palavra para a leitura do requerimento ao egrégio deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, que seja realizada a audiência pública para a qual seja convocado o secretário de Estado de Fazenda, Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, para esclarecer especialmente em relação às políticas emanatórias e de carreira dos servidores da segurança pública, o alcance do decreto 48.886, publicado em 28 de 8 de 2024, e os reflexos da decisão proferida na mesma data pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marcos, que ao homologar o acordo aludido na petição conjunta da União e do Estado de Minas Gerais nos autos da petição 12074, destacou a continuidade das tratativas entre os entes federados para o ingresso definitivo do Estado de Minas Gerais no regime de recuperação fiscal, pressupõe o respeito aos parâmetros legalmente estabelecidos na Lei Complementar 159-2017, entre os quais as restrições referidas no artigo 8º, restando-se que esse requerimento decorre do plano de trabalho dessa comissão para fiscalizar, no âmbito de suas atribuições, o tema política remuneratória no âmbito do tema em foco 2023 e 2024. Também, outro requerimento, seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda, pedindo informações consubstanciadas na apresentação dos seguintes dados relativamente aos servidores militares e administrativos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militares, da Polícia Civil de Minas Gerais e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, impacto do decreto 48886, publicado no dia 28 de oito de 2024, nas políticas remuneratórias e desenvolvimento de carreira, reflexo da decisão que homologou o acordo aludido na petição conjunta da União e do Estado de Minas Gerais nos autos da petição 2074, nas políticas remuneratórias e no desenvolvimento de carreira, a incidência e a repercussão de cada dispositivo do artigo 8º da Lei Complementar 159-2017, nas políticas remuneratórias e desenvolvimento de carreira, ressaltando-se que esse requerimento decorre do plano de trabalho dessa comissão para fiscalizar no âmbito de suas atribuições o tema política remuneratória do âmbito do tema em foco 2023 e 2024. São os requerimentos, senhor presidente. Em votação aos requerimentos, os deputados que os aprovam permaneçam como estão, aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado, deputado Leleco. Obrigado, deputado Bruno Engler. Apenas para dar ciência aos parlamentares, nós convocamos aqui hoje o secretário de Estado de Fazenda. Recentemente, deputado Arnaldo, ele publicou via WhatsApp, está circulando, um documento que o que é mito, o que é verdade, com aquela mesma linha que o secretário de Fazenda anterior e a secretária de Planejamento e Gestão, a ex-secretária Luísa Barreto, a rainha do gelo lá de Nárnia, foi o que eu consegui mais, de forma caricata, fazer assim uma leitura da personagem da Luísa Barreto, a rainha do gelo do filme Nárnia. Então, quem já assistiu, ou seja, a gente vê, Arnaldo, e assiste assim de forma muitíssimo preocupado como que o governo do Estado tem utilizado o poder judiciário para retirar direitos, impedir direitos de servidores públicos e tentar conter o crescimento vegetativo de folha pelo judiciário, pelo judiciário. E ele tem feito isso com o IPSEG, com o IPSM, com as carreiras de servidores públicos, e agora esse cidadão, que é, inclusive, carioca, o tal de Luís Cláudio, que era de junta, a secretaria de Estado de Fazenda, veio agora dizer, num panfleto digital, que a adesão ao regime nada acontece, que é um mundo de Alice, tudo maravilhoso. Então, nós convocamos ele para que ele venha explicar aqui, de forma detalhada, as vedações do artigo 8º da Lei Complementar Federal 159, deputado Arnaldo, porque ali é a amordaça de nove anos, é uma amordaça que foi colocada no Estado. E eles continuam divulgando que está tudo lindo, está tudo maravilhoso, como que uma projeção de uma recomposição de 3% em 2028 resolverá o problema de perda inflacionária dos servidores. Então, era só para dar ciência à V. Exª e agradecer aqui, deputado Arnaldo, pelo... Onde que está? Agradecer aqui a paciência de V. Exª, no sentido de que a gente consiga trazer aqui o secretário e mostrar para ele que realmente o mundo não é de Alice, como ele vem plantando. E nós vamos marcar essa reunião já para a semana que vem, já na terça-feira. Pode deixar, eu vou votar na outra reunião. Presidência agradece, cumprida a finalidade da reunião, presidência agradece a presença dos parlamentares, agradece a presença do deputado Aleleco, que compôs o código, deputado Bruno Wengler, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, às 14 horas, e determina a levatura da ata. Muito obrigado. 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 Obrigado.